Deixa eu agora falar de um assunto sério, importante, que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Antes, uma informação importantíssima. A Organização Mundial da Saúde divulgou que os casos de ansiedade, depressão, estão aumentando muito. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Para piorar a situação, minha amiga, na lista com os vários países, o Brasil foi apontado como campeão. O Brasil é o país com a população mais estressada do mundo. Quais serão as razões que levam para esse quadro? Por que as pessoas estão tão estressadas, tão ansiosas? E como reverter isso? Diversas plantas são comercializadas com a promessa de apaziguar a mente, de acalmar, sossegar os ânimos. Mas será que os fitoterápios são realmente eficazes? Optar por remédio tradicional? Chás? O que fazer? Na hora de mandar o nervosismo e o baixo astral para longe, nós vamos agora prestar atenção nas dicas de uma expert no assunto, cuidar da saúde e diminuir o estresse e ansiedade. Nutricionista Carolina de Guimarães, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E o barrigão cresceu, né? Está enorme. Sete meses já? Sete e um pouquinho. Sete e um pouquinho, mais ou menos. Menino, né? Meninão. Vem um menino por aí. Se Deus quiser, está perto. Bom finzinho aí, essa reta final de gestação. Obrigada, Tati. Obrigada pela presença. Obrigada. A gente estava até comentando aqui, esse período de gestação é um período muito gostoso, né, Carol? Muito bom. E eu brinquei se ela teve aqueles desejos que muitas grávidas têm. O seu foi tranquilo. Super tranquilo. Eu tive que controlar, mas porque eu sempre me preocupei muito de não engordar muito na gravidez, de ficar mais tranquila. Então, estou levando tudo com tranquilidade, né? Falando em tranquilidade, Carol, o brasileiro está muito estressado, muito ansioso. Está no ranking, né? Você acha que isso se deve a quê, Carol? Eu acho que no Brasil a gente tem vários problemas, né? A gente tem, assim como todos os outros países, mas assim, contas a pagar, violência, impostos. Eu acho que tudo que a gente tem que lidar, chefe e tudo mais, eu acho que a correria do dia a dia, a cobrança, né? Hoje a gente tem tudo no celular, está no computador, né? O chefe pede, a gente já viu, e que é para agora. Eu acho que é essa correria que está fazendo o brasileiro sofrer um pouquinho. E também no Brasil a gente tem uma cobrança muito grande, que nós somos um dos povos mais vaidosos que tem, né? Então, a cobrança com a própria saúde, com o corpo, com a vaidade, com a estética, eu acho que isso tudo traz aí um quadro geral aí de ansiedade. Carol, e é verdade que as ervas, de maneira geral, elas ajudam a acalmar, a diminuir a ansiedade? A gente até brinca aqui no Mulher.com, né? Aquetar a mente, o coração. Dá uma acalmada. Sim, até eu estava vendo o último programa que eu tive aqui, a gente estava falando sobre a ansiedade. A gente falou de alguns alimentos que estimulam. Então, a gente tem desde alimentos que vão aí poder aumentar a ansiedade, um quadro de estresse e tudo mais. Vamos relembrar quais são esses alimentos? Aquela pessoa que é muito ansiosa, muito estressada. É bom evitar quais alimentos? A gente falou principalmente dos alimentos à base de cola, com muita cafeína. Então, café, os refrigerantes, chás estimulantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos chás calmantes, mas a gente tem o chá mate, chá de erva, do chá preto, chá de erva, outras ervas que vão estar estimulando, como mate e preto, principalmente. Mas realmente são esses os mais que vão trazer essa ansiedade. E os estimulantes em geral, então muito sal, muita gordura, muita gordura trans, então fast food. Uma alimentação desbalanceada vai provocar no nosso organismo um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, mesmo sendo fisiológico, sendo algo que vai acarretar radicais livres, vai aumentar envelhecimento precoce, ele vai poder trazer também estresse mental. Então, isso tudo também é uma falta de saúde, isso vai ocasionar um quadro de ansiedade. E aí a gente tem os alimentos que podem realmente combater essa ansiedade, que seriam os chás, algumas plantas que a gente vai poder estar falando aí para você. Lina, desde criança eu ouço dizer que o chá de camomila acalma. Inclusive minha avó fazia muito. Realmente ele tem um efeito no organismo que ajuda a tranquilizar? Tem. É o mais comum, é o mais antigo e é o mais tranquilo, é o mais legal de se estar usando. É o que mais acalma. Porque é o mais seguro. E é muito seguro. A camomila é bem segura para estar sendo consumida. Então ela é muito comum no mundo inteiro, é utilizada em vários países. Tem estudos científicos que embasam o uso da camomila. E a camomila pode ser usada de diversas formas. Desde um chá, uma tintura que você pode mandar manipular, ou na forma de cápsula. Então dependendo do seu quadro de ansiedade, a camomila pode ser utilizada. Uma forma mais branda como chá ou até a forma de cápsula. Na cápsula está mais concentrada a quantidade. Mais concentrada, é como se a gente pegasse 15, 20 xícaras de chás e colocasse numa cápsula. E aí são para os mais estressados a cápsula. São para os mais estressados, exatamente. Tem um horário melhor durante o dia para a gente consumir? Ou não, pode ser, o chá pode ser tomado em qualquer hora? Então, todo fitoterápico, e principalmente os para acalmar, quando a gente vai tomar, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente não sabe como que o nosso organismo vai reagir. Então tem pessoas que são super sensíveis a qualquer coisinha que vai tomar. E quando tomam, podem ter sonolência, podem ter, pode estimular e ficar mais calmo. Então, às vezes, não rende no trabalho. Então, quando você for tomar, o que eu costumo recomendar de uma forma geral, é você tomar num dia que você está em casa, ou você não vai ter uma grande atividade, você não vai precisar dirigir. Porque de uma maneira geral, mesmo sendo a camomila, ou um outro fitoterápico, ou uma outra erva que vai acalmar, é bom a gente tomar cuidado, principalmente nos primeiros dias. Porque vai que você toma de manhã para sair para o trabalho. Ah, eu vou pegar trânsito, hoje eu vou ter uma reunião com o chefe, vou tomar uma cápsula de calmante natural. Comprei lá numa farmácia, comprei numa casa de produtos naturais. Aí você está no carro, bate aquele sono. É um perigo, é um risco. Então, é bom você começar a tomar, ou no horário que você chega em casa, e você já vai estar em casa, às vezes, para dormir melhor, para estar mais calmo à noite, para relaxar, para conseguir descansar. Ou um horário que você vai estar em casa, de manhã, por exemplo, num sábado, vou começar a tomar para ver o que vai me dar, para ver se eu vou ficar bem. Porque tem algumas ervas que podem mexer bem com a gente. Principalmente em cápsula, porque o chá é uma forma mais amena, né? A gente dilui em água, está tomando muita água junto com a erva. Mas a cápsula, por ser bem concentrada, é bom tomar bastante cuidado. Além da camomila, quais outras ervas você sugere com o intuito de acalmar, de tranquilizar? Então, a gente tem várias. A gente tem uma gama, grande até, de ervas utilizadas para acalmar. As mais comuns e mais fáceis de encontrar, Carol? As mais comuns e as mais seguras são a camomila, a melissa, que é a erva cidreira. Então, super comum, dá até para criança. A gente tem a valeriana, que também é uma planta, que ajuda a dormir melhor, ajuda a relaxar, principalmente depois de um dia de trabalho. E a gente tem a passiflora, que é da folha de maracujá. Então, essas quatro, elas são seguras, mas tranquilas para serem usadas. Quando você diz seguras, Carolina, eu sinto um certo alerta na sua fala. Existem algumas ervas que as pessoas não deveriam consumir ou não consumirem em excesso, que podem trazer prejuízos para a saúde? Existem. Tem duas ervas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque as pessoas têm a ideia de que é natural, posso tomar à vontade, posso dar para o meu filho, posso dar para o meu marido. E não vai atrás de saber o que vai estar causando. Então, a gente tem duas ervas que são bem, assim, cautelosas. É a erva de São João, que é o hipéricum, bem comum. E a cava-cava, que normalmente é utilizada ou em chá ou como cápsula. Então, o hipéricum, principalmente, ele interfere com vários medicamentos. Então, já foi descoberto que ele, inclusive, ele não é considerado um fitoterápico. É considerado um medicamento e precisa de prescrição médica. Então, mesmo quem vai no meu consultório, eu como nutricionista, não posso dar a erva de São João. Foi descoberto, né, que o hipéricum, principalmente, mais cacava-cava, mas ele tem várias interações medicamentosas. Inclusive, para o dia a dia, aí, é interagir com o anticoncepcional. Então, mulheres que usam anticoncepcional oral, e às vezes falam, ah, eu estou vivendo um período muito estressado, vou tomar a erva de São João. Minha vizinha me recomendou. E vai lá tomar, ela pode interferir na ação do anticoncepcional? Sim. Pode trazer sangramento de escape durante o ciclo, pode reduzir a eficácia da contracepção. E com outros medicamentos. Aí, o mais grave que eu vejo, seria nos medicamentos de melhoria cardíaca. Então, os medicamentos utilizados em cardiologia, para arritmias, para hipertensão, então, digoxina, simvastatina, vai estar interagindo nessas medicamentos e vai agir naquele medicamento. Então, às vezes, um hipertenso que precisa de um medicamento, e aí começa a tomar uma erva de São João, ou hipéricum, ou cacava-cava, que vai interferir nesse medicamento, ele pode aí não estar tendo resultado com o seu medicamento, por causa de uma erva considerada natural, né, na população geral. Então, seria bom evitar e só com prescrição médica. Só com prescrição médica, tomar bastante cuidado. Erva de São João e cacava-cava. No caso da melissa, da erva cidreira, da camomila, esse sim, o chazinho, sempre uma boa pedida. Quem estiver aí muito estressado, pode optar pela cápsula. Eu tenho uma curiosidade, Carolina, por exemplo, no calor, eu adoro o chá de erva cidreira, mas eu adoro gelado, eu adoro chá gelado. Perde um pouco a eficácia ou não? Tanto faz, quente ou frio? Não perde de uma maneira que vai te prejudicar, que vai perder totalmente a eficácia. Perde sempre um pouquinho do que você consumir na hora, porque dá uma oxidada na planta, a hora que a gente ferve, a hora que evapora, a hora que entra em contato com luz, mas é pouquinho. O que mais se perde de preparar na hora e não tomar são as vitaminas. Então, vitamina C, vitamina E, que você faz, principalmente a C, que eu costumo falar que a C é uma vitamina que não é muito sociável, ela não gosta de nada, ela não gosta de luz, não gosta de calor, não gosta de ar, não gosta de nada. Tudo vai interferir nela. Mas nas ervas com propriedades calmantes, você pode fazer, principalmente no calor, agora que é difícil você tomar quente, pode fazer, deixar gelado e tomar gelado ao longo do dia. É uma opção bacana. Normalmente, essas ervas são diuréticas, então ela é legal também, porque elas têm um efeito de realmente melhorar inchaço, diminuir pressão arterial. Dá uma limpada no organismo. Dá uma limpada no organismo. Você pode preparar de manhã, deixar na geladeira e ir tomando ao longo do dia, sem problema nenhum. Carolina, nós estamos falando sobre chás, que acalmam. No próximo bloco, a gente vai falar também de outros alimentos, que não são as ervas, mas que também ajudam a combater o estresse, ansiedade, nervosismo, mal humor. Mas eu queria abrir um parênteses, porque você falou algo importante em relação à vitamina C e alguns alimentos e bebidas que você tem que, por exemplo, consumir logo que prepara. E aí eu fiquei curiosa. Então, se você puder só reforçar para a gente, no caso da vitamina C, por exemplo, então a laranja eu cortei, eu fiz o suco, eu já tenho que ingerir naquele momento? Principalmente a vitamina C. A vitamina C, ela não gosta de nada. Tudo que ela for interferir nela, ela vai se perder, ela vai, eu costumo falar que ela morre, ela perde a ação dela. Exemplos de alimentos? Tudo com suco de laranja, suco de limão, vitamina que a gente for fazer, papinha de bebê, que você quer dar para o bebê, não adianta fazer. Eu sei que às vezes é difícil dar para a criança na hora, a criança está agitada e tudo mais, mas vai perder várias propriedades nutricionais. E ela vai fazer e já consumir. Fazer e já consumir. Suco, principalmente, porque a gente ia dizer, ó, abre, já tem contato com o ar. Espreme, teve contato ali com o espremedor, a gente está utilizando calor, luz, então perde muito facilmente. Agora, outras vitaminas, as do complexo B, por exemplo, que são super calmantes, elas não, elas não se perdem. Então, a gente pode estar preparando tranquilamente. Então, vegetais folhosos, vegetais como espinafre, rúcula, magrião, que tem complexo B, alimentos com complexo B, a gente pode estar consumindo numa boa, que não perde tão facilmente. Perfeito. Quero aproveitar e abrir participação aqui do nosso público. Agradeço todos os e-mails, recadinhos que chegam diariamente pelas redes sociais. E a gente estava falando sobre os chás que acabam, e uma telespectadora questionou sobre os florais. Se os florais realmente funcionam na questão para acalmar, para relaxar, diminuir ansiedade, nervosismo. Então, cientificamente, a gente tem poucos dados que mostrem que os florais vão trazer um benefício significativo para a saúde. Então, ah, eu estou ansiosa, vou tomar um floral para a ansiedade. Não tem um estudo que embase. Isso tem, na verdade, na alimentação, na nutrição, várias coisas a gente ouve falar por aí, mas não tem um embasamento científico. O floral é a mesma coisa. Mas o que a gente sabe é que existe a sugestão. Então, o fato de você estar tomando algo para tratar aquilo, o teu próprio organismo encara como um medicamento, como algo que vai tratar e acaba se autocurando. Então, como é algo que não vai fazer mal, se bem acompanhado, às vezes foi um profissional que prescreveu, vale a pena. Eu acho que como não tem contraindicação, ao contrário de uma droga, de um medicamento com tarja preta, que deve ser controlado, o floral aí é mais tranquilo. Não vale a pena tomar. É uma opção. É uma opção bacana. É uma opção bacana. É uma opção bacana.